Nóis é pica, e o resto, R, D, Z, N, D, Z Respeita o hit make da porra toda aí, DJ João Terro, bota pra ritma a menor Fica de quatro, sua filha da puta Que hoje eu vou te botar Vou te botar pra citar Fica de quatro, seu filha da puta Vou te botar pra citar Vou te botar pra citar Fazendo um movimento e deixar meu pelo entrar Vou te botar pra citar Vou te botar pra citar Vou te botar pra citar Olha o movimento que ela faz na piranha Vou te botar de quatro Vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai começar o rosa rosa Vai começar o rosa rosa Vai começar o rosa rosa Vai, sarra Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra Vai começar, vai começar, vai começar o rosa rosa Vai começar a usar a rosa Vai começar o rosa rosa Muito ritmado Dama, safira casa Ela beija a cara, você ama Dama, botama, botada Dama, botama, botada Botada, botada, botada Botada, botada Diga de cotão, vamos a cotão Diga de quatro, não dá, 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 dá Deixa eu passar na noite Fazer de bandido É o seu destino hoje E aqui quem te banca É a tropa, a turma é de bala As da bunda grande Que na treta se destaca Pede tapa na bunda De leite na cara Velho de buceta Direção do trem bala Aqui quem te banca É a tropa, a turma é de bala As da bunda grande Que na treta se destaca A Jéssica é um perigo Vai na pirão, nossa filha da puta A Gabi é um perigo Passa, passa, xerepix Pode, puta, puta, puta Deu, deu uma que cada A tropa aqui vai te enxerar Passa, passa, xerepix Vai na pirão, nossa filha da puta Passa, passa, xerepix A Gabi é um perigo Passa, xerepix Pode, passa, xerepix A Jéssica é um perigo Deu, deu uma quitada Cada que Vai na pirão, nossa filha da puta Deu uma quitada A Gabi é um perigo Pega, ia ganhar um pix Pode, puta, puta, puta Quica de novo Quica de novo Vai na pirão, nossa filha da puta É um perigo Passa, xerepix A Gabi é um perigo Mais uma produção Vai RG João Deus E Tumoranga Santa Catarina RG oficial Vai Maldita Maldita Perigosa A cara de hoje A mente maldoce Malada Gostosa Vai Sentar com força Com essa rava Cobulosa Maldita, serigosa A cara de anjo da mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacaba